Nesse ofício de cantor que eu exerço todos os dias Nesse ofício de cantor que eu exerço todos os dias Mando pra longe a tristeza e trago pra perto a alegria Mando pra longe a tristeza e trago pra perto a alegria No comércio da existência vivo vendendo saúde No comércio da existência vivo vendendo saúde Deixando os defeitos a soga porque do mar eu não pude Eu sei que sou proprietário de uma grande pobreza Eu sei que sou proprietário de uma grande pobreza E feio barbaridade mas admiro a beleza E feio barbaridade mas admiro a beleza Com este peso na jarga vivo tropeando esperança Com este peso na jarga vivo tropeando esperança Levando tombos da sorte porque a vida não é mansa Levando tombos da sorte porque a vida não é mansa Se não fosse esse dom que eu trouxe por ser poeta Se não fosse esse dom que eu trouxe por ser poeta Eu me bolhava de louco e tinha morrido nas quietas Eu me bolhava de louco e tinha morrido nas quietas Eu me bolhava de louco e tinha morrido nas quietas